Temos uma grande comunidade portuguesa que vem aqui, que gostam de vir aqui. Nós estamos situados a caminho do aeroporto, praticamente 10 minutos do aeroporto. Quando eles chegam ao aeroporto, o primeiro stop deles é a pastoria princesa, que eles vêm logo, porque trazem já informações de lá, porque a nossa casa, graças a Deus, até em Lisboa e Porto é conhecida. Eu vim para cá já muito jovem, com 16 anos, e tenho estado por cá, embora visite o nosso país, muito regularmente, mas estou radicado aqui na África do Sul. Estive 45 anos na construção civil e ao fim de 45 anos reformei-me da construção civil e abri este negócio para me tapar os tempos livres, para me ocupar os meus tempos livres. Eu ansiei sempre por ter um negócio destes. O pessoal nunca pensava é que vai botar assim tanto trabalho, que é um negócio muito cansativo. Isto é um negócio de família. Nós temos aqui empregados que trabalham com nós desde que abrimos. e hoje já falam português como nós. É uma grande maioria são zimbábados, que são os que gostam de trabalhar na restauração. Estenção Rancho, que é o Rancho Folclórico de Terras do Norte e sou o presidente da Federação de Folclórico já há 30 anos, à volta de 30 anos. As associações neste momento estão paradas. Posso dizer que estão paradas porque têm medo, os pais têm medo de mandar os filhos, por causa da epidemia, têm medo e têm estado muito paradas. Eu acho que agora, daqui a mais um mês ou dois, vão começar, mas vai demorar muito tempo a chegarmos ao que era antes da epidemia. Se formos mais unidos, chegámos a bom porto. É o que eu apelo. Unidade. Unidade. Há bem de unidade a todos. Esta família está toda aqui. Você sabe como são as mães e avós, não é? É muito difícil deixar os filhos saírem do agregado familiar. Já de vez em quando, falámos uns com os outros, é pá, não seria melhor a gente às vezes procurar outro. Mas não, não, só falando, só falar, não, não tomámos decisões nenhumas. Muita saudade, muito. Já estou aqui com 56 anos, só vivi 16 anos e meio em Portugal. Portanto, tenho saudades de dois. É como eu disse, eu frequento muito o meu país. Antes da epidemia, lá duas, três, às vezes quatro vezes por ano. Agora não podemos ir, já há um ano e meio, vai fazer um ano e meio que não vou lá. Mas temos saudades, muitas. De tudo, da boa comida, do ambiente, das pessoas. As pessoas são fantásticas lá. De tudo, olha, de tudo. Fomos aqui criados, praticamente. E pá, eu sei que gosto de lá e gosto de aqui, temos saudades lá e saudades daqui. Estou a pensar neste momento, por exemplo, viver lá meios e de meses e viver aqui meios e de meses, ou seja, andar lá e cá. Fui feliz, tenho uma família, uma família boa, tenho, pronto, tenho tudo bom. Sou um homem feliz neste momento, neste momento e sempre, tenho filho sempre, um homem feliz.